É um cordial bom dia que eu estou dando para o mundo todo. É um grande prazer que estou aqui na lojinha. E a lojinha tem novidade. Olha agora. Novidade da lojinha. Serve para pele, serve para tomar banho, serve para... Para tudo. Para tudo, co. Então, eu vou falar uma agora que vai machucar algum coração. A gente tem que falar de vez em quando tem que machucar os corações. Com um grão de areia, desse aqui... Tem gente que tem riqueza, que se orgulha. Mas então, pode se orgulhar. Porque riqueza de um é nossa, é da terra. Então, tem gente que tem orgulho porque é rico. Não vale nada que nós aqui só somos o... O instrumento. O instrumento. Aí, o que eu tenho que falar é isso para as pessoas que têm orgulho porque é rico. Anda de raiucos, anda de avião. O avião cai. Quantos doutor não morreu agora? Um doutor daquele, hoje... A família dele, hoje, gostaria dele ser um homem lá do meio do mato, capindando. É. No roçadinho. E ter a família dele em paz. Então, gente, riqueza não é nossa, não. A riqueza é da terra. Então, cordial bom dia para todos. Um abraço em cada coração. Um beijo. Show. E bom dia a todos. E bom dia a todos.